E vamos ao vivo com o repórter Albert Silva. Ah, Albert! Primeiramente, bom dia e já mando um abraço para o meu amigo Gaúcho. Estoque Materiais de Construção está contigo aí, meu irmão. Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na Estoque Materiais de Construção em Três Lagoas. Estou aqui ao lado do meu amigo Gaúcho. E é o seguinte, nesta sexta-feira a Estoque está com muitas promoções e também com muitas novidades. Gaúcho, bom dia. Tem uma parceria entre a Estoque Materiais de Construção e a Crona. Conta para a gente aí. E o Israel está mandando aquele alusão, mandando aquele bom dia para você também, meu irmão. Bom dia, Israel. Chimarrão, a próxima você está convidada a tomar um mate aqui com nós na Estoque. A gente já vem com uma parceria de muito tempo com a Crona, né? Então, geralmente, sempre no início do ano a gente lança uma campanha onde a gente vai, na promoção, comprando produtos Cronas, né? São tudo conexões, que é parte hidráulica, elétrica, esgoto. Tem de tudo. Nós vamos sortear R$ 10 mil em prêmios. Que legal, hein? E essa parceria com a Crona já tem um tempo e é uma parceria de sucesso, né, Gaúcho? É, a gente cresceu bastante aqui com a Crona, sempre a Crona nos prestigiando, nos ajudando. E nós podendo presentear os nossos clientes, né? Com R$ 10 mil em prêmios é gratificante. Vamos falar um pouco aqui da Estoque e Materiais de Construção. Quanto tempo tem a Estoque e Materiais de Construção? E como está sendo o trabalho da Estoque? Porque a gente vê que a loja aqui está sempre lotada, né? Na real, a gente está com uma campanha de 10 anos. Nós vamos fazer 12. Como a gente não fez nada com os 10 anos, então a gente está fazendo uma campanha dos 10 anos agora. Mas a gente está há 12 anos no mercado já e estamos firme e forte aí. Que legal, bacana. E olha só, o Gaúcho preparou aqui umas ofertas para você que está assistindo o nosso TBC agora. Imperdível. Vamos começar por isso aqui, ó. Vamos lá, Gaúcho. Já narra para a gente. Conta para a gente aí. Isso são pisos e porcelanatos, é isso mesmo? Isso. A gente tem pisos e porcelanatos. E esse porcelanato que está na frente aqui é um porcelanato da Delta. Ele está saindo R$ 49,90. É acetinado, né? O cinza que está na moda agora. Mas aí tem vários revestimentos também. Tem revestimento para churrasqueira. Tem revestimento para banheiro. Tem de tudo para piscina também. Que legal, bacana. Agora outra promoção. Olha só, Ricardinho. Vamos mostrar aqui agora você que está precisando daquele cimento. E cimento, ô Gaúcho, tem que ter qualidade, né? E quando a gente fala de qualidade, nós vamos falar agora do cimento Itaú. Conta para a gente desse cimento. O Itaú é o queridinho da obra, né? Junto com outros produtos que são preferidos dos pedreiros e até mesmo dos donos das obras. Cimento Itaú é o que há. É o carro-chefe do cimento. É o cimento Itaú. Quanto que o pessoal vai pagar aqui? É isso mesmo? R$ 34,90? R$ 34,90. Apenas R$ 34,90. Para retirar aqui na loja? Retirar aqui na loja. A vestinha no Picos? A vestinha. Eita nóis. Então vem para cá, vem para estoque material de construção. Agora esse aqui, vou até vir para cá aqui um pouquinho, você que está acompanhando aqui o nosso TVC agora, é a famosa carriola, o famoso carrinho de mão. E você vai encontrar aqui essa carriola, esse carrinho de mão da Metal Palma, por quanto aqui, Gaúcho? R$ 230,00. R$ 230,00. Isso. Também é o queridinho da obra, é o que o pessoal mais usa, é um carrinho que aguenta bem a obra, né? Tem carrinho que você faz uma obra e já não presta mais. Mas o carrinho da Metal Palma é um carrinho diferenciado. Ou seja, gente, produtos de qualidade você vai encontrar aqui, ó, na estoque materiais de construção, parceiro também da promoção Casa dos Sonhos. Quer dizer, quem compra aqui já vai estar concorrendo, está com o pezinho ali na casa, né, Gaúcho? Com certeza. Hoje de manhã mesmo eu vi as fotos lá da casa, já está na altura de laje. Então, está legal. A obra está bonita lá, estamos fazendo, nós estamos entregando material lá para fazer essa obra toda, do início ao fim. Nós vamos fornecer lá, se Deus quiser vai ter crona, vai ter o porcelanato da Delta, vai ter bastante coisa lá. Valeu, Gaúcho. Passa para a gente aqui o endereço e para o pessoal quiser conhecer um pouco a estoque material de construção, conta para a gente. Nós estamos na Avenida Capitão Linto Mancini, 3565, né, nas costas do Cristo, eu falo, porque nós estamos atrás do Cristo. O telefone é o 3522-0454 e liguem para cá que o pessoal vai entender legal vocês aí. Fala o nome da galera que trabalha aqui com você, um por um aqui, a gente tem que valorizar os nossos colaboradores, né? Estamos no horário de almoço, não está todo mundo aqui, mas tem um pouco desses que que é a Camila, a vendedora, seu Cícero, aí depois nós temos a Renata, a Rafaela, a Elaine, a Andréa, que cuida da parte das entregas da obra, das entregas da loja, é ela que cuida. E o Gaúcho, viu? Chegou aqui, só você procurar o Gaúcho aqui e tomar um café com ele e o famoso chimarrão, né, meu? Gaúcho, obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto, viu? Pessoal, ó, vem pra cá, vem pra estoque e materiais de construção, fica aqui na Avenida Capitão Olímpico, mas é igual ele falou aqui, ó, nas costas do Cristo. Beleza, Israel? Tá com você, meu amigo!